Gente, começando o Safe House no Azerbaijão. Vamos lá, procurar pelos prédios da vila para capturar Khalid al-Assad. Vamos lá galera, capturar Khalid al-Assad. Eles estão matando os vilares. Continuar subindo aqui. Vamos de um motor ali. Vai de casa por casa aqui. Motor de cuidado ali. Bala, 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 bala. Vamos lá. Bala, bala, bala. Bala, bala, bala. Bala, bala, bala. Bala, bala, bala. Bota, bala, bala. Bola nesta cara. Bola. Cachorro? Falando enxergue. Não há señas de alassade. Alassade não tá nesta casa. vamos para a casa vamos subir aqui acima segunda casa entramos na frente vamos subir aqui acima segunda casa entramos na frente e vamos para a frente vamos vamos opa está aqui aqui é capitão gás procurar um segundo andar procurando uma massagem do segundo andar aqui estamos ali aqui 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 Forra galera! Forra galera! Forra galera! Forra galera! Forra galera! Forra! A Lhasaide não tá aqui! A Lhasaide não tá aqui! Tá quieto! Checkpoint! O português ainda está comprando uma coisa! Para a próxima casa! Para a próxima casa! Sabe só de vindo aqui no veterano! Não atrapalha nada! Para a sacada já foi! Vamos continuar subindo aqui! Bala! 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 Forra galera! Bala! Bala! A cara não tá aqui, né? Tomou o ponto nesse comércio do outro! Bala! Bala! Granada! Corre! 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 Nessa casa Opa, tem os capitões Vamos para outra casa Outra casa Eu ia sair dessa casa Puxa, puxa, bala Bala existando Down 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 Vamos continuar subindo aqui Bala existando aqui também Subindo aqui, vamos para essa casa aqui agora Bala existando Sua IBGE Não 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 Droga Meu gás Essa casa aqui nós já vim Vamos agora para a próxima casa Bala existando Bala existando Sua Vamos continuar subindo aqui Está. Calma tudo bem, galera Bala, desистante Bala Puxa, acaba nesse tango Droga, droga, droga Briga, 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 briga Para! Dronado! Vai lá! Entrou! Olha esse maluco! Eu não disse que... Esse equipa a lancho de tronado Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O meu granado aqui dentro vai derramar Dá para parar o granado? Eu não sei o que vai acontecer O assade parece que não está na local Eu não tenho assados Eu não estou lembrado o primeiro nome Está ali o assade Vamos lá! Olha só o granado aqui Não foge não o granado Vamos para cá Vamos para cá Como não! Objetivo! Objetivo! Mais dois objetivos aqui no balaço Outra casa! Vamos para cá! Vamos lá! Vamos para cá! Vamos para cá! Vamos para cá! Acabora! Tem que se apurar! Não foge! O que é isso? Nossa, o casquinho não está clear não. O casquinho não está por aqui gente. Vamos para o próximo ponto. 130 metros. 100 metros. Vou aqui a cerca. Estou me assustando. O que você fez isso? 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 Um nome. Um nome. Eu quero seu nome. Um cara de risco. Telefone. Telefone. Espera aí. Espera aí. Vamos entender. Quem foi esse senhor? Zakaev. Imran Zakaev. Tchau. 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 Tchau.